Eu bati com ele, vem então quando o domínio vai defender, cruzou, subiu, vitinho, e torta! Gol! Gol! Do Flamengo! Do meu querido, vitinho, de cabeça, deu rola na área, e escorou pra fazer a festa da galera cobra negra, é festa da moça, 42 milhões de grãos com a noção de montão pro Flamengo, o asfalto do povo de Deus e do povo do meu coração, vi pra bem então vestido pro negro, não tem pra ninguém. 19 minutos, 19 minutos, 19 minutos, segundo tempo, vitinho, camisão doze de cabeça, o coro come em Brasília, o placar agora diz, tem um brigado, tem um vitinho, sem resenhar, zerinho, o domínio, tem um combate na zaga, bricou, ganhou, tira do Carlinhos, desfavou, dentro da área, pro ar, var tarinha, esgibro, bricou, colou, vamos, We're gonna go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Um é um do bengão, um é dois do gavigão, é mais um de cabeça pro bengão Vestido pro negro não tem pra ninguém É um do bengão, um é dois do bengão, vem de ninguém Um é um do bengão, vem de makers, no bengão, vem de ninguém Faz muito, vem obrigado, bengão, dois vinte, gavigão Ao ser sincero, zero A verdadeira tapioca, vingão de novo, Heberton Ribeiro, cabeçada do Vietinho entrou Do Flamengo, Vitinho de cabeça No cruzamento do Heberton Ribeiro, na ponta direita, a bola foi lá no ângulo Vietinho, camisa 11, aos 20, 20 no segundo tempo, abre a pontagem Ufa, ufa, agora Flamengo, zero E a Vietinho, ainda Vietinho, gira, topou a bola de novo Pra ainda tem o Ribeiro, no vazio, pra não Deu a primeira pedalada de bico, defendeu, lagou, Gabigol de cabeça, entrou Do Flamengo Gabi, 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 Gabi. Camisa 9 de cabeça aos 31 do segundo tempo. Mais Flamengo 2. S.A. 0. Olha a galera.